Oi, gente! Tudo bem aí com vocês? Então, vocês estão? Espero que todos estejam bem, protegidos. Seguimos em mais uma semana de treino, de movimento, de alto cuidado. Vocês perceberam que eu tô num ambiente diferente hoje, né? Um ambiente um pouquinho familiar aí com vocês. Hoje eu tô gravando as aulas aqui do Abraço, tá? Espero que muito em breve todos estejam juntinhos aqui com a gente nesse processo aí de retomada com as aulas presenciais, tá? Pra prática de hoje, a gente vai precisar de um acessório, de uma cadeira, tá? Então, eu vou pedir pra vocês deixarem essa cadeira apoiada em algum lugar fixo pra não correr o risco de escorregar. A gente vai fazer alguns movimentos de alongamento. Então, vai ser uma prática de alongamento sentadinho. Uma mãozinha com açúcar, né? Bora lá? Então, é o seguinte, ó. Vou ficar um pouquinho de lado pra vocês visualizarem melhor. Olha lá. Senta um pouquinho na pontinha da cadeia. Dá aquela espreguiçada primeiro. Estende o cotovelo. Isso. Faz aquela expiração longa. Deixa os braços relaxados. E a gente vai relaxar o tempo pra baixo. Solta. 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 Braço vai pra lateral. Segura um pouquinho, ó. Braço vai por cima da cabeça. Mesmo movimento. Pro lado contrário. Solta. Deixa os braços soltinhos, ó. Agora, movimentando o pescoço. Pessoal, desculpa se tiver muita interferência de som. Espero que não atrapalhem, pra vocês consigam me ouvir. Vai alterando, ó. De um lado para o outro. E relaxa os dedos. Põe atrás da cabeça. Aproxima o cotovelo do outro. Aí relaxa só o pescoço pra baixo. Segura. A gente aloca aí a região cervical. Olha pra frente. Distancia o máximo que vocês conseguiram. Um cotovelo do outro. Agora vai lá pro neto. E olha pra cima. Ah, dos braços nas laterais. Frente, ó. Pro lateral. Cordere esse movimento junto com a sua respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Ae, vai parando devagar. Cruza um braço sobre o outro. Empurra a palma da mão. Empurra o cotovelo pra um dos lados. E a gente vai olhar por cima do outro. permanece nessa postura de alojamento. Segura. Sem pressa. Sem pressa. Sem te alongar. O mesmo movimento pro lado contrário. Voltei. Ombro relaxados. Ali, meu coluna, ó. Vai com os dois braços lá pra trás. Vou ficar de lado pra vocês visualizarem. Então, vou levar os braços lá pra trás, na parte mais alta, no encosto da cadeira. Faz uma força empurrando a cadeira pra trás. E eu vou olhar lá pro pé. Retornei. Devagar. Maravilha, ó. Agora, deixa a coluna apoiada no encosto da cadeira e escorrega um pouquinho. A gente vai dar aquela esprexada. Sabe quando a gente fica cansada, no caso, e dá aquela esparramada no sofá? Então, faz esse movimento. Desprexada. Retornei. Alinhou a coluna de novo. Cruza uma perna sobre a outra. A tornozela vai ficar em cima do joelho. Aqui a gente vai formar o número 4. E vai relaxar o peso do corpo por cima da perna. E aqui a gente alonga toda a parte posterior. Retor, queixou o lombar. Sem pressa. Pra retornar, troca o lado. Cruzei. Flexionei. Subi devagar. Sobe com a perna em direção ao tronco. Braço vai acompanhar. Vai parando devagar. Dá aquela esprexada. Pode estender as pernas. Maravilha. Maravilha. Facinho, né? Mamãozinho com açúcar. Pessoal, boa prática aí pra vocês. Bom início de semana. Super beijo. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.